E no vídeo de hoje a gente vai no Águas Corrente. Águas Corrente é um clube aqui perto de casa, que ele é muito toque. Sim. E a gente vai levar a minha família lá, minha irmã, meu cunhado, Eliseu, que ia estar aqui correndo. A gente já foi uma vez lá, foi no dia que ele me pediu em namoro, né? Foi lá pra curtir. Sim, a gente foi pra curtir. Hoje vai um rolê de casal, minha irmã e o cunhado, né? O filho do filho dela. E nós dois. A gente vai lá dar esse rolêzinho. Passeio aí de família. Mostrar pra eles. E é isso, pra eles conhecer um pouco do clube aqui. E vamos levar nossas coisinhas, né? Esse daqui é o kit embeleza, né? Taca pra escova ir dentro. Tem esse daqui que é pra colocar no tripézinho pra nós gravar lá também. Tem esse outro tripé remendado aqui, irmã, que é o nosso tripé que nós vivemos esquecendo pra cima pra baixo. Vamos levar a toalha também e o roupão dela rosinha. É, porque a minha toalha tá suja, eu tenho que usar roupão. E é isso, as coisas arrumadas aqui, minha irmã já esperando, né? Suiza. Olha, Eliseu ali, meu cunhado, chupular. E aí, cunhado? Eita, assim que tu agradece teu tio? Me espantando. Que deselegante. Totalmente deselegante. Já, Eliseu. Vamos lá? Lá vai comer uma bala. Que é isso aí? Então, o síndico do prédio, né? O pessoal tem cultura aqui de colocar o lixo em cima do carro pra levar até o lixo lá. Ué. Vai dar os trisfeis. E aí, filho? Mas é isso, né? E aí, filho? E aí, filho? E aí, filho? É isso, gente? É isso. É isso, então. Quem é que vai pro clube chovendo? No meio da chuva aqui, ninguém vai pra um clube chovendo. Como sempre, né? Na reserva. Tem que abastecer a água. É, porque o carro não é movido a água, né, Dini? É, não é movido a água. Agora tu entendeu, né? Ele é movido a gasolina. É, agora ele entendeu. Muita, uma vez eu falei pra Dini, assim, que o carro... Não sei se vocês assistiram esse vídeo, porque eu falei que o carro era movido a água. Aí ela fala assim... Não é meu carro, meu carro é movido a gasolina. E etanol. E etanol. E etanol. Rapaz, tá certo isso. Mas algo que etanol é a mesma coisa. Não, algo é diferente. Não, Jim, pelo amor de Deus. Algo e etanol é a mesma coisa, velho. Tá vendo isso aí, cunhado? Tu tá presenciando aí. Eu não estou suportando mais. Tu tá presenciando, mano. Há muitos anos nessa justa vital, essa é a primeira coisa que me acontece. Sem de etanol ou de álcool, cunhado? De álcool é melhor. Álcool é melhor, né? Que etanol... 50 de álcool, 50 de etanol. Aí! É, 50 de álcool, só de etanol. Entendeu, Jim? Já chegamos aqui, ó. Aqui, olha, a entrada da outra corrente. Não, é público, mas é porque é muito bonito aqui, velho. Olha que lindo pra tirar foto aqui. Top, né? Legal, essas árvores. A entrada a gente já comprou, mas comprou já na terceira. É só mostrar o QR Code. Sim. Pra comprar aqui na hora, R$120,00 por adulto e R$100,00 por criança. E aí, no site, a criança tá R$40,00. Olha o que eu disse no site. E aí, a gente prefiriu comprar pelo site, né? Que saiu mais de bom. É, aí eu comprei quatro... Nós compramos quatro ingressos e deu R$179,00. E aí, uma criança deu R$49,00. Aí eu vim no lugar errado, né, mano? Isso daqui é uma casa. Meu Deus. E eu vim pra cá, o burrão. Meu Deus do céu. Dere, que a entrada é pra ali, velho. Vem aqui, já é a entrada aqui, ó. Só mostrar os carros. Olha a bilheteria. Olha só, gente. Clubezinho. Não tem ninguém aqui, é só esse, ó. Não é só nós. Ó, essa florinha. Ó, mas tá fazendo solzinho. Dá pra fazer... Dá pra fazer outras aventuras. Ó, os tobogãs. Pode usar tudo, tudo. Tudo à vontade. É uma cara do cunhado. Ó, essa tecina gelada. Que é grande, grande. Aqui está esse estacionamento e ali é restaurante, ó. Chegaremos finalmente no Aguas Correntes. Decidimos que vamos comer primeiro, vamos comer um pouquinho. Já é meio-dia, ó. É, já é meio-dia. Então a gente come e depois a gente se diverte. Então é meio-dia. 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 E é isso, mano. Vamos comer alguma coisa pra nós poder ir pro banho. Se divertir bastante. E tem, mano, tem área lá atrás que eu te vou mostrar pra eles. Ó aqui, mano. O restaurante. O restaurantezão. Vamos pedir alguma coisa e comer. Tá falando rápido por causa do direito autoral. Resolviu me pedir esse aqui, mano. A chapa do churrasco. Que serve duas pessoas, mas ele falou que dá pra servir até quatro de mil. E uma jarra de suco de laranja. E uma jarra de suco também. E eles juntaram aqui a mesa, mano. Por causa das guarnição que vai vir de comida. Pra poder colocar e a gente ficar à vontade se servindo, né? E o medo é esse, mano. De vir a chuva e nós não conseguir aproveitar nada, né, velho? A Eliane falando que tá comendo tanto que quando chegarem na água, o que vai acontecer? Tá igual a gente caralho na água. E a gente vê lá o comer, mano. Porque olha o horário. Meio de 35, então vai a gente comer logo, né? É o horário do almoço. É verdade. Mano, o que acontece? O clima tá muito frio. Então a gente vai pra piscina quente. Se fizer sol, não vai pras outras. Tobogã. Não, pera. A piscina quente é essa bem aqui da frente, ó. Vocês vão gostar. Tô falando pra eles que nós ia na piscina quente. Que é essa daqui que tem um vulcãozinho. E tá fechada, mano. Como assim, velho? Meu grande do céu. Eu não acredito isso, não. Mano, eu vou perguntar pra algum funcionário aqui que horas que abre aqui a piscina quente. Porque não tá aberto ainda, né, mano? Alguns momentos depois. Resumindo, ele falou que essas daqui não vão abrir, mas tem piscina quente ali pra trás. Vai fazer um barulho aí. Ih, tem música ali. Direito atoral aqui, mano. Resumindo, mano. Ele falou que a piscina aquecida lá não vai abrir hoje. Mas lá embaixo tem outra piscina aquecida que ele falou. Então a gente vai pra lá, né? Dizendo o cara que é pra cá, mano. Descendo aqui que tem as piscinas aquecidas. Olha aí, mano. Que top, velho. Aguazinha. É quente aí, Jenny? Vamos procurar a quente, então. A pia é quente? Quente? Quentinho, mano. Pronto, bora ficar aqui. Mano, a gente viu a regra lá, não pode jeans, né? Minha irmã tá de jeans. Aí eu vou dar meu shot pra ela usar, né? Pra poder tomar banho. Ih, eu vou lá os dois estrear, piscininha quente. Lá é frio? Tá muito quente. É, lá é frio. Tá indo frio? Cunhado correu. Tá água quente. Ah, por causa do Eliseu, né? Então vai, o cunhado vai lá pra friazinha, mano. Vai se divertir lá com ele. Eliseu! Eliseu! Olá, mano. O macaquinho, você bota pra aquele robô, a batata, a batata é bem aqui e ele roubou. Olha lá, Eliseu, o macaquinho. Olha aí, cara. O macaquinho, o macaquinho. Olha lá, olha lá. Um monte, Eliseu. Um monte de macaquinho, mano. Olha lá, o cunhado se divertir com Eliseu. Nós vamos dar um tibum aqui na água quente. Lá vai, bonito, na água quente. E aí, olha lá. Olha, olha o índio. O índio sereno. testando a piscina quente e tá olha não faz de boa não é que tá quente e tá relaxar pensar na vida não é que é bom o elizeu do nada patinando aí olha só como que é top aqui velho muito bonito só é muito gelado aqui para que ele se garante ali cunhado se eu falar esse mito é para ele aqui em baixo eu me pegar o tripé para o cunhado para vocês verem o cunhado aparando ele deu aí eu vou levar ele lá no negócio que ele me escorregando que é aqui embaixo aí eu vou filmar para vocês verem preparado eles eu fotos emoções vai dois pode ir meu Deus ele foi sugado e como sempre né alegria de criança né dura pouco ele se assustou ele se assustou né já tá pronto para fazer mais uma arte de ladroide olha o que eles eu uma caquinha lá e vai roubar a batata ele vai roubar a batata e deixa deixa vamos ver se fato vai ser gravado você você vai ser incriminado se você roubar essa batata bem ali ó vai lá macho ele vai lá ele vai lá ele vai lá ele vai lá olha ali eu fico filho olá foi lá pronto olá ladrão foi embora lá ó e agora a gente vai no o tobogã dos adultos né vamos agora que vai ser a diversão de verdade né tu vai tu vai com nós no tobogã grandão lá arregou vai vai só eu cunhado só eu cunhado que é corajoso né cunhado tu vai no tobogã grandão né vou vai aí sim lá nós vai até agora eu tô indo beleza eu capotando no tobogã a primeira vez foi só alegria na segunda foi traumatizante agora é o brinquedo dos adultos mano olha lá os tobogã que a gente vai mano aqueles grandão lá e aí que que tá achando aqui desse top eu ia falar parque não é parque como é que é o nome disso como é que é o nome é clube né gente tá gostando desse clube isso porque a gente nem foi no tobogã ainda vamos lá agora eu vou pedir para a gente gravar nós aqui olha nesse local aqui que a gente vai descer então a gente vai lá e lá vão eles é nesse aqui né ele ele tá ali ó vivo e aí como é que foi a minha filha paulia uma pausa agora nós vamos comprar um óculos para nós ficar tipo de baixo da água enxergando a água azulzinho aqui mano esses aqui são os óculos vamos escolher um agora já comprando lá mano ela comprou salgadinho o que mais o óculos comprei um monte de coisa muito trai óculos e é isso mano aproveitar que eu tô sozinho aqui com a gente vem cá gente passar um feedback para vocês é sobre o que que eu estou achando aqui velho aparentemente pelo que a gente convive com eles e conversa e observa estão gostando muito daqui você não tem noção estão gostando muito mesmo a minha irmã quando chegou aqui ela queria comprar muito notebook eu a gente ajudou ela comprar meu cunhado também queriam não queria comprar um celular novo né aí a gente viu que ele não tinha muito dinheiro que ajudou também a comprar e a gente tá com um plano ainda hoje nesse vídeo quando sair daqui a gente comprar um celular né para finalizar esse vídeo começar outro e no shopping então mano a gente tá querendo fazer isso mas velho comprar dois celulares da mãe e tu faz isso e eles vão gostar muito porque o celular da mãe não presta não pega não pega chip o do meu pai toca bateria viciada também não pega chip então vai ser uma surpresa para eles né e vai ser muito gratificante fazer isso e a gente vai fazer de coração e velho estão gostando muito daqui mano muito de todas e todas as coisas que a gente mostrou né teve um vídeo dela que ela mostrou um monte de coisa não foi fora porque tu mostrou lá não consegue nem falar enfim você vai assistir esse vídeo no canal dela a gente dando um passeio por Brasília e sobre a casa mano a gente vai continuar procurando né tem aquela casa que tá muito top velho se a mãe atendesse a gente já ia ver se a questão da rua se ela alugar se alaga ou não ver com os moradores realmente as condições da rua se a gente for lá naquela casa se fosse tudo top a gente tinha muito muito vontade de comprar aquela casa mano só que aí a gente depende muito da casa lá vender né velho então a gente depende muito e assim que vender lá a gente vai ver mesmo ter uma decisão certa de qual casa vai comprar porque até lá vai que já venderam essa casa né então é uma coisa que a gente tá vendo mas eu vou deixar vocês ciente de tudo aqui no canal como é que é o negócio no tobogã miserável mentiroso nem foi eu duvido se tu foi mesmo só lorota eu não vou mais não vai lá gente tá igual um besouro mano vai lá gente tá igual um besouro mano vai logo bicha que eu tô mergulhada vai vai meu só tá suprimido olha a lume verde eita já era o celular meu deus meu deus bicha mergulhou eu nem filmei e é da é da xing ling xing pirata vai jogar água bater no celular ainda vai tu vai jogar bater no celular cunhado fica aí vou filmar o balde caindo em tu vamos flagrar esse momento o balde vai cair na careca do cunhado e o cunhado tá preparado para dar uma cabeçada no balde e vai desafiando o balde ali desafio vai cunhado vai cunhado vai cunhado vai virar vai virar vai virar vai vai eita eita vai o banho na sua careca vai vai ficar mais não vamos e abusamos dessa piscina agora vamos no tapete mano que aquela piscina que vem dirizando e brau que é tipo um tapetinho assim vamos nesse gente eu fiquei com com medo de água gelada eu não tô muito afim mas esse bicho aqui é muito legal eles vão subir por ali vai chegar lá em cima vai descer e eles chegaram lá em cima gente olha só eita quero ver viu olha a câmera desse lá véi e lá ele vindo lá ó e vão doidinho ó olha lá vem ele igual uma bala mano lá vem ele vai de novo pode vir corajoso foi rápido eita pegou uma bala gente ele quer ir de novo junho ele também vai ver agora eu vou de novo meu deus oi 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 a não eu vou eu vou eu vou também vou querer aí aí ele é meu vai junho lá oi oi é oi 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 e eu vou e agora lavado as corajosas ele cascavel e ele antes no papel e lá vem a dêem a dêem eu sempre me adinela mano criando coragem pra mim uma eternidade depois e lá vem ela o tigre o acordeiro da corajosa leva e vem lento e travou meu deus do céu tá travando o seguinte levanta e vem andando que merda hein ah não ela vem muito lenta ela vem freio vem deita gente deita senão vai muito lento aqui é a parte da natureza mano muita natureza aqui já a cachoeira já cunhada ó aqui embaixo só que ela vai lá para o final eu estou me sentindo a pocahontas no meio desse mata-gala nossa pocahontas e estamos chegando quase ao final do rolê mano vamos dar só essa volta aqui com eles aqui na cachoeira na cachoeira nossa que é lindo demais você tem contato com a natureza aqui ó olha a cachoeirinha aqui ó vou mostrar para vocês aqui ó olha só mano a cachoeirinha aqui cunhada na cachoeira 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 essa é a cachoeira se inventaram agora o nome de fonte para cachoeira oh meu deus eu falei errado você parece burro cadê 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 olha o monte aí ó olha o tanto de macaco mano um monte de chita outra chita ali minhas primas um monte de chita ali mano as macaquinhas ali eles eu olho já tá vendo lá tá vendo eles eu macaquinho lá olha outra aqui outra que ele dá para ver se aqui mais perto ó tá vendo lá o macaquinho aqui no folha olha para lá onde macaquinha eles eu olho bem aqui subir é o mini tarzan ali ó é cunhado ouvi dizer que se tu molhar tua careca aqui na fonte nasce cabelo de novo e aí vamos testar a cara dele olha lá ele passou e continuando aqui o percurso do mato no nosso habitat natural de índio né e 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 olha isso aqui velho olha maria natureza que eu não for tem olha isso aqui velho que lindo que linda mano mano top né mano top demais velho olha isso isso daqui tudo mano é só o braço da cachoeira agora a gente vai na cachoeira grandona que é lá em cima como é que é como é que é aquela música do e aí bonita bonita compensou o cansaço olha olha isso velho essa cachoeira é essa cachoeira mano vai descendo todo o corre-grosão maior que a festa uma boa não não tem como ir atalho vamos ter que descer tudo de novo e de lá para cá mano para mostrar para olha a visão daqui mano melhor olha olha lá cachoeira top velho além que vai de os matos aqui tá me puxando muito porque ela é índia nativa né e a gente tem uma louca que banho é proibida fazer churrasco quem que é para fazer churrasco mais nesse mato e índio e aqui é que que tá achando passei que eu não estou eu não tô suportando mais quer buscar quer buscar a tua alma lá lá em cima da 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 correnteza e tu oliane que tu achou maravilhoso fim de rolê estamos indo para casa deu tudo certo todo mundo se divertiu né cunhado tem uma corda aí tem uma coisa tá cansado ali ali tá bem ó se arrastando só na força do óleo o eliseu tá aqui também se arrastando ah tô cansado velho chegamos ao final mano aí se eu esse foi o vídeo para vocês tenham gostado estou cuidando do rolê e tu olhando só o queijo só o queijo ou eles ali só ruim das unhas ali né Eita normal né sempre batendo aqui no celular né não muda se você gostar deixa o like comentem no canal e tamo junto E aí